BazarMedic.com.br, use o código de desconto Game Over pra ter 5% em todos os produtos. E aí, galeras, beleza? Vamos jogar agora o Bow Masters. Olha que bonitinho, tem um monte de personagem conhecido dos quadrinhos, do cinema, dos seriados, não sei o que. E funciona da seguinte maneira, ó, eu posso jogar por enquanto só contra o computador, eu tenho alguns carinhas que eu posso escolher. Vou jogar com carinha normal aqui, vamos escolher ele. É como se fosse um Worms, mais ou menos, você vai entender. Ó, então eu sou esse arqueiro aqui. Daí, eu puxo, pra trás ele mostra o quanto de Power e o ângulo também. Vou botar aqui o 19 de ângulo, 100% de Power. Ui, passou por cima. Uma dica desse jogo é você usar sempre o 100% de Power, porque daí você consegue saber de acordo com o ângulo, você tá indo pra cima e pra baixo. Acho que se eu ficar mudando muito o Power, se eu for colocar agora 76, sei lá, ou você... Antes eu tinha colocado 19 de ângulo, tá? Agora eu vou colocar uns 16 de ângulo, vamos ver se pega. Vai! Ah, quase! Um pouquinho menos, vai! Acho que em 14 eu acerto nele. Ah! Tô meio machucado. Ih, aí, aí, vamos botar 14 de ângulo, vamos ver. Aí! E foi headshot ainda, é, pegou na cabeça. Vai, não me acerta, não. Não, não, não! Ui, passou. Ele foi um pouquinho pra trás, eu não prestei atenção, cara. Aí, aí, aí. Vou colocar 14 de novo. Ah, foi um pouquinho pra trás. Não me acerta, por favor. Ui! Bom, se ele foi um pouquinho pra trás, eu vou botar aqui 100 de Power e 15 de ângulo. Vai pegar na canela dele. No meio da barriga. Ó, ele foi mais pra trás ainda. Ainda bem que ele vai pra trás, né? Senão o jogo ia ficar meio fácil. Tá, vai. Puxa aí. 16 de ângulo. Ou 17. 17, vai. Vamos ver. Headshot. Ah, não, outro no meu barriga. Beleza. Então esse arqueiro aqui é o normal. Finishing. Ah, eu posso soltar um fatality agora. 17 de novo. Vai. Ah, não. Ele... Putz, eu não percebi que ele foi pra trás. Não deu pra mostrar pra vocês o Finishing. Tá. Mas eu vou pegar agora outro guerreiro. Então depois que eu jogar algumas vezes, eu só joguei 5 vezes até agora, eu vou poder fazer o online, PVP, com os amigos e tal. Beleza. Vamos pegar outro tiozinho. Ó. Esse aqui eu gostei, ó. Vamos escolher. Ele tem uma flecha diferente. Na verdade ele joga carta. E daí você pode clicar, que nem no Angry Birds. Você pode clicar pra carta se patifar, sabe? Então vamos lá. De novo, hein. Tem 100%. Eu vou no 19 de ângulo. 18. Ó. É, eu ia acertar ela, né? Mas como eu cliquei antes, eu não acertei. Ela vai jogar um gato? Nossa, velho. Ela vai jogar um gato em mim? Que perigo. Ó. O 19 de ângulo eu ia acertar. Então vai de novo no 19 de ângulo. Sem clicar nada na tela, ó. Headshot. Ah, mas bate pouco se eu não estourar a cartinha. Então vou fazer estourar. Vamos lá. Eu não reparei de novo se ela foi pra trás. Eu vou usar uns 21. Quando chegar eu vou clicar na tela. Vou clicar, vou clicar. Não acertei ela. Putz. Mas isso tá bom. Esse ângulo tá bom. Ó. Vou tentar, acho que 19 de ângulo. Ih, levei um headshot do gato. Nossa, velho. Tá ganhando de mim. Ó, tô com um gato grudado na minha cabeça. Tá danado. Ai, ai, ai. 20. 19. 18. 19. Vai. Cliquei. Não sei se pegou o efeito do meu clique, mas pelo menos eu dei um headshot na velha. Sai, gato. Ah, outro gato na cabeça. Nossa. Por que o gato fica grudado em mim? Nossa, agora é o momento da verdade, hein. Vamos botar 21. Se eu der headshot na velha, acho que eu já ganho, hein. Vai. Aí. Eu cliquei, mas não sei se pegou o efeito. Finisher. Vamos ver. Quanto que é, mais ou menos? 21? 22, vai. Vamos ver se eu pego. Acho que acertou, né? Acertou. Ó. Não fez animação nenhuma. Às vezes faz umas animações. E agora eu vou jogar mais uma contra o computador. Vamos ver se tem algum carinha que eu posso usar diferente. Esse aqui, ó. Astronauta. Olha, ele tem uma bandeira. Ele joga bandeira na galera. Vai. Eu contra o Thor, hein. Lembrando, então, que tem um monte de personagem aí. De desenho, de anime, de seriados e tudo mais. Ih, tá acabando a minha bateria. Beleza. Entendi. Não precisava avisar agora no meio do gameplay. Esse aqui. O 100 de força e o 19 dá sorte, ó. Ele foi bastante pra trás, ó. Thor com a bandeira enfiada no peito. Nossa, ele vai jogar o machado em mim. Marreta. Nossa vida! Levei uma marretada na testa do Thor. Tá danado, ó. Então, o 19 foi no último. Eu vou botar aí uns 21. 22. Tentar dar o headshot no Thor. Vai! Um pouco mais pra cima ainda, ó. Ele não saiu muito do lugar, hein. Então, eu vou tentar 23. Acho que 23 ou 24. Eu acho que 24. Ixi, acertou. Mas foi fraquinho. Vai, 24. Eu fui um pouquinho pra trás também. 24. Vai, vai. Vai, cabeça na cabeça, na cabeça, na cabeça. Nada. Pegou no... Agora eu vou ter que jogar bem mais forte. E o Thor tá acertando tudo. Aí, ó. Ah, a vantagem do martelo é que ele bate. Ele bate no chão e ainda pega em você. Bom, tem que ser bem mais forte agora, hein. Foi 24 na outra. Então, vamos por... 26. Acho que dá. Vai. Vai, 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 vai. Ah! Nossa, pegou no joelho do Thor. Só que ele já tava bem machucado. Morreu. Finishing. Vai. Agora eu tenho que acertar, hein. Pra usar o Fatality. Quanto que eu tinha usado? 26? Vamos botar um 27, então. 28. 29. Vai, 29. Vai, 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 vai. Finisher. Quer dizer, Finishing. Vamos ver o Fatality. Ha, ha. Caiu uma nave espacial na cabeça dele. Ih, hu. E eu ganhei. Olha que alegria. Então, agora... Tcharam! Agora eu posso lutar esse Bird's Hunt. Que será isso? Ah, faz bônus. É pra matar passarinho. Nossa, tô indo bem já, hein. Nice job. Obrigado. Ah, com um monte de armor diferente? Ih, errei o passarinho. Ah, é, com um monte diferente. Calma. Ah, essa arma aqui fica fácil, né. Com todas as armas que eu desbloqueei até agora. Ah, peguei os passarinhos. Coitados, passarinhos. Fizeram nada pra mim. Ah, nossa, errei o feio. Esse aqui. Calma. Vai. Ah, nossa, mas peguei na pena. Essa é a melhor arma pra matar passarinho. Nossa, peguei até o título. Tô bom demais, hein. Dois passarinhos. Não, não pegou dois. Quase. Nossa, esse machado aqui. Agora eu acerto. Vai. Pegou. Outro, vai. Nossa, peguei o dinheiro. Muito massa a fase bônus. Não aparece mais ninguém? Alô. Tem tempo ainda. Ah, esse machado é devagar. Vai. Não. Machado devagar. Dinheiros, vai. O dinheiro eu pego. O dinheiro eu tava dando super devagar. Nossa, morreu como? E é isso aí. O dinheiro eu pego. 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 Obrigado.